Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre Síndrome do Ninho Vazio, como praticar o desapego com os filhos. A Síndrome do Ninho Vazio é uma doença que infelizmente tem atingido muitos pais e mães, mais as mães do que os pais. Então, como praticar o desapego dos filhos? Veja, eu estou falando com você agora como pai, eu sou pai de cinco filhos, meu filho mais velho tem, hoje quando eu estou gravando esse vídeo, meu filho mais velho tem 35 anos e minha filha mais nova vai fazer cinco anos agora. Então, eu sei do que eu estou falando com você, o que eu vou falar com você nesse vídeo é a prática, é aquilo que eu aprendi algumas coisas a duras penas e outras coisas eu tenho a felicidade de ensinar as pessoas hoje. Então, Síndrome do Ninho Vazio, como praticar o desapego com os filhos? É simples, olha, você precisa sempre se lembrar de algumas coisas básicas. Primeira coisa, quando você chegou a esse mundo, você chegou sem nada, você não tinha roupas, provavelmente você não tinha cabelo, você não tinha dinheiro, você não tinha posses, e quando você se for desse mundo, você também não vai levar nada. Então, de mãos vazias nós chegamos e de mãos vazias nós vamos partir. Nesse mundo você não possui nada, entenda bem. Você já ouviu a palavra mordomo? Nas igrejas protestantes, em algumas delas, a gente tem a palavra mordomia. Sabe o que é mordomia? Mordomia, o que o mordomo faz? O mordomo, ele administra os bens do patrão dele, do dono da casa. O mordomo, normalmente, ele faz isso. Ele é um administrador. Nas fazendas, a gente chama de capataz. Então, entenda, você é um mordomo de várias coisas nesse mundo, inclusive de seus filhos. Porque os seus filhos, eles não vieram de você. Seus filhos vieram de Deus, eles vieram através de você. E eles não são seus. Os filhos não são posses nossas. Como pai, eu sei o que eu estou falando. Claro, eu amo meus filhos com toda a minha força. Eu daria a minha vida por qualquer um deles, a qualquer momento. Mas eles não são meus. Meus dois filhos mais velhos, por exemplo, eles já se casaram. A minha filha, quando eu estou gravando esse vídeo, ela tem um filho, meu neto de sete anos. E o meu filho, daqui a dois meses, ele será pai pela primeira vez. Será meu segundo neto. Então, eu tive a felicidade de ver, junto com a mãe deles, os dois voarem, alçarem um voo próprio. E não adianta você reter, você querer segurar. Veja, você tem que fazer um excelente trabalho, enquanto eles estão com você. Eles lhe foram dados para você administrar, para você proteger, para você educar, para você cuidar e orientar. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele escreveu no livro de provérbios. Ele ensina ao pequeno o caminho que deve andar e nem depois de grande ele se desviará. Então, do zero aos dez anos, você tem a tarefa de ser mestre ou mestra deles. Você tem que ser o professor ou a professora deles. É quando a personalidade vai se formar e os primeiros traços de caráter serão formados. Você tem que fazer um excelente trabalho. Se você entregá-los à televisão, se você entregá-los aos videogames e assim por diante, é aí que eles serão educados. É dessa forma. Dos onze aos vinte anos, você deve ser pai e mãe deles. Você deve... é a época do não, é a época da autoridade, é a época onde eles precisam sentir uma mão de comando. Porque na vida eles terão que se submeter aos comandos. Para tudo existem regras. Você tem o Código Nacional de Trânsito, você não pode contrariá-lo. Você tem as leis jurídicas, tributárias, você tem as leis criminais. Eles precisam aprender isso. Dos onze aos vinte anos, eles precisam que você seja pai e mãe. E dos vinte anos pela vida afora, eles precisam que você seja amigo e amiga deles. O grande problema desse mundo hoje em dia é que os pais e mães estão ficando pais e mães cada vez mais inexperientes. E aí forma-se essa confusão que nós estamos vendo no mundo hoje. Pratique o desapego. Quando chegar o momento deles irem, deixe que eles vão. Oriente-os, ame-os, apoie-os. Mas deixe que eles vão. Porque está escrito assim na Bíblia Sagrada. E deixará o homem seu pai e sua mãe. E o seu unirá a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Faça o melhor que você puder. Quando você não pratica o desapego, a sua alma adoece e a alma deles adoece também. Se eu lhe contasse quantos casamentos estão indo mal. Porque o pai e a mãe não sabem desapegar e ficam dando palpite, ficam perto. E por causa disso muitos filhos, homens, eles projetam a mãe na esposa. E aí então ele parece que estão casados com a mãe. Modela a esposa pela mãe. E muitas mulheres modelam o esposo como pai. E aí é que começam todos os problemas. Problemas infinitos que os casais têm. Pratique o desapego. Se você acredita em Deus, olhe a Deus para que ele lhe dê sabedoria. Para que ele ajude a desapegar. Mas você terá que dar o primeiro passo. Lembre-se, os seus filhos não são seus filhos. Eles são filhos de Deus. Eles foram confiados a você para você cuidar deles. Até que eles possam voar com asas próprias. Aprenda com as águias. É assim que elas fazem. Você sabe como uma águia treina os seus filhotes? Ela o empurra do ninho. E ela mede a distância. Vai voando perto dele. Se ele não começar a voar até um certo ponto, ela o pega nas costas. E traz de volta para o ninho. Para depois empurrá-lo novamente. Até que ele aprenda a voar. Esse deve ser o nosso papel com os nossos filhos. Bem, eu não sei. Claro, talvez você esteja me assistindo. E você não concorda em nada comigo. Não tem problema. Saiba que eu não fiz esse vídeo para que você concorde. Eu fiz esse vídeo respeitando a sua opinião. Mas colocando a minha opinião. E esperando unicamente. Não lhe convencer de nada. Mas que ele lhe ajude a viver mais feliz. A ter maior desapego. Para que a sua alma possa respirar. E a dos seus filhos também. Eu espero ter lhe ajudado de qualquer forma com esse vídeo. Seja como for. Se você gostou dele. Deixe o seu curtir aqui abaixo. Clique aqui. Deixe a sua curtida. As redes sociais são movidas a curtidas. Isso é muito importante. Também, deixe o seu comentário para mim. Me deixe saber o que você achou desse vídeo. Se foi útil para você. Se não foi. Eu prometo responder a todos os comentários. E compartilhe também com pessoas que você acha que possam se beneficiar disso. Me acompanhe no Facebook. A minha fanpage. Ivan Maia Treinamentos. Se você não é inscrito no meu canal ainda. Aproveite. Clique aqui. E se inscreva. E depois, logo depois, clique do lado, naquele sininho que tem ali. Porque aí você sempre vai ser notificado quando eu colocar alguma coisa. Longos dias e belas noites para você.